E fazem hemodiálise, e o pessoal tá se mobilizando pra ver se consegue aí, que venha o recurso pra eles não ficarem aí esperando. Veja a reportagem do Balanço Geral. Nessa clínica de Maringá, são atendidos todos os dias 112 pacientes com problemas renais crônicos, e que dependem da hemodiálise para viver. 80% deles recebem o tratamento pelo SUS, mas esse serviço pode estar em risco, de acordo com a administradora do local. Segundo ela, desde o início da pandemia, os preços dos insumos estão aumentando. E depois que a lei que instituiu o piso salarial de enfermagem entrou em vigor, houve um aumento de quase 90% na folha de pagamento. Com isso, o gasto está muito acima do que eles conseguem pagar. Tinha um comentário dessa PEC, né? A gente já vinha há tempo sabendo que isso estava no Congresso pra ser aprovado. Mas o que a gente não tinha era a certeza dessa aprovação. E aí, esse começo de agosto, foi aprovada essa PEC. E pegou a gente de surpresa, porque a gente não tem de onde tirar. Então, a diálise já vem em um problema crítico, uma situação que ela encontra com muita defasagem. Já visto alguns medicamentos, assim, aumentarem o insumos mais de 800%. Hoje a gente não tem só os insumos, a gente tem água, a gente tem luz. A gente precisa de dar comida pra esses pacientes. As máquinas têm que ser consertadas, preventivas, de todo mês. Isso começa a sucatear, porque a gente não tem mais de onde tirar. Pra ela, o aumento nos salários não é questionável. Mas a falta de um subsídio por parte do governo, sim. Hoje, de acordo com a administradora, o valor que é repassado para o atendimento dos pacientes do SUS está muito abaixo dos custos do tratamento. Tivemos um aumento de 12,5%, mas caiu igual numa terra árida. Secou, acabou. A gente já vinha de um déficit pra mais de 10 anos que não há correção da tabela SUS, conforme tem que ser, né? Dentro do que a gente gasta, do que a gente precisa. Então, assim, hoje a gente está trabalhando, eu recebo do SUS 218,50 centavos do SUS, enquanto eu estou gastando 315, 320 para fazer essa diálise. Este economista ressalta que o piso salarial de enfermagem impacta de formas diferentes cada estado. 4.750 reais pode ser um salário baixo no estado de São Paulo, mas pode ser um rendimento muito alto no estado da Bahia. Ao você nacionalizar, você não compreende que existem diferentes níveis de desenvolvimento ou de rendimento financeiro das pessoas. Esse é um complicador também, por isso que provavelmente o impacto seja maior justamente nos estados menos favorecidos. Ele também alerta para possíveis paralisações. Então, o perigo é se agora todo sindicato, categoria aí que tem um conselho de classe, um ordem, reivindicar, reajuste por conta de perdas na inflação, isso daí pode atrapalhar um pouco. Nós estamos numa retomada de crescimento, o governo depois de anos conseguiu restabelecer um superávit primário, que é muito positivo. Então, vamos só tomar um pouco de atenção e cuidado em relação a paralisações e greves, seria muito prejudicial nesse momento. Já para os hospitais e clínicas, sem o subsídio e com os custos aumentando, diversos locais podem estar correndo risco de fechar. Se a gente não tiver subsídio com a ajuda do governo, dos órgãos competentes, que olhem para a gente, olhem principalmente para os pacientes, são as pessoas que sofrem, eles precisam da máquina, eles precisam do serviço, a tendência é fechada. Tá, e isso é muito preocupante. Hoje o ministro da Saúde vai estar em Maringá, eu acho que seria o momento de passar a situação para o ministro, que vai estar aqui no Hospital da Criança, sobre essa realidade. Porque quem precisa fazer a modiálise não pode parar, não pode ficar sem assistência. E pelo que eles estão falando aí, o valor que o SUS está pagando, não está dando nem para pagar ali o que é utilizado ali no equipamento para fazer a modiálise das pessoas. Então, olha o momento aí. Alô Maringá, Campo Mourão, região. Seria o momento de conversar com o ministro, hoje na saúde, que vai estar aqui na cidade de Maringá. Meio de 32... 32...